Futebol no Brasil 2013 A Federação Paulista de Futebol tinha que dar uma resposta e parar a violência nos estádios. Então, uma antiga regra do jogo foi mudada. Durante o Campeonato Paulista de 2014, as tradicionais bandeiras vermelhas e amarelas usadas pelos assistentes foram trocadas por bandeiras brancas. Não só em um jogo, não só em uma rodada, mas em todas as 158 partidas. Apresentamos Bandeirinha da Paz. Para cada impedimento, cada falta, cada gol anulado, uma mensagem de paz surgia das mãos dos assistentes como um alerta contra a violência para todos que assistiam aos jogos nos estádios e pela TV. Uma campanha que não poderia ser ignorada pela imprensa. A bandeirinha que é usada normalmente pelos assistentes não será mais usada. Na primeira rodada do Paulistão, os árbitros assistentes usaram bandeiras brancas, como essa aqui. Cá está ela. Será sim, então, a bandeira do Campeonato Paulista, uma boa sacada da Federação para pedir a paz nos estádios. É uma campanha que a Federação Paulista está fazendo, que é uma mensagem de paz. Programas esportivos explicaram por que as bandeirinhas dos assistentes mudaram de cor. Jornais, sites e blogs mencionaram nossa mensagem. Mais de 1.200 inserções gratuitas foram ao ar, uma média de 8 por jogo. E no final, o número de pessoas detidas por violência nos estádios caiu significativamente. De 47 em 2013, para apenas uma pessoa nesse ano.